Em um ataque de emoção, Belly, que agora tem controle total de seus poderes, decide voltar ao passado e impedir a morte de sua mãe, garantindo que o pai fique em casa naquele dia. Keaton sempre foi um Batman com quem você poderia tomar uma cerveja nos filmes de Tim Barton, e ele facilmente traz de volta suas costeletas cômicas e seriedade heróica, apenas com um pouco de emoção desta vez. A repios vem quando o tema memoravelmente decadente do compositor Danny Elfman dos anos 1980 e 1990 é entrelaçado na nova trilha, sonora de Benjamin Walfich. Belly Allen Flash Miller está se acostumando com a vida de combatente do crime, mesmo que esteja aborrecido por não ser tão amado quanto super-heróis como Batman, Ben Affleck. Mas ele também tem outras coisas pesando em sua mente, a saber, que seu pai Henry Ron Livingston foi injustamente encarcerado pelo assassinato de sua esposa Nora, Maribel Verdu. Belly não consegue provar a inocência de seu pai, mas descobre que, com seus poderes de Flash, pode viajar no tempo, o que lhe dá uma ideia. Se ele fizer uma pequena alteração no passado, sua mãe não será morta e seu pai não será acusado do crime. Infelizmente, o tiro sai pela culatra de Belly, causando ondulações inesperadas no multiverso, e ele se encontra em uma nova linha do tempo onde o inimigo do Superman, Zod e Michael Shannon, voltou para causar estragos, e não há Superman para detê-lo. Nesta realidade alternativa, onde Belly é confrontado com um Belly mais jovem e imaturo, também Miller, ele procura Batman, apenas para ficar cara a cara com um cruzado de capa diferente. Aquele que Keaton interpretou nas fotos de Tim Burton. É hora de Miller, no entanto. Muitos filmes usaram efeitos especiais para que um ator interpretasse dois personagens gêmeos, mas Miller é particularmente adepto de fazer barres duplos. Nosso homem principal é o gênio espástico, romanticamente inepto e instável da Liga da Justiça de Zack Snyder, enquanto o outro é o maconheiro risonho cujas células cerebrais estão em período sabático. Ambas as apresentações são editadas perfeitamente em uma dupla vencedora da Copa de Amigos. A partir daí, fazemos o time VARP cinematográfico novamente. O esforço bem intencionado de Belly para se reunir com a mãe oblitera os eventos futuros e passados, e de repente o general Zod Michael Shannon, de Man of Steel, desce a terra sem meta-humanos, Superman e Mulher Maravilha, Aquaman por perto para parar sua aniquilação. Para aqueles que ainda estão lendo, lembre-se do final do original de 1978 Superman. O filme, onde o Superman de Christopher Reeve tem que escolher entre parar um míssil nuclear dirigido para o estado natal de Miss Tesmacher ou impedir que seu grande amor Lois Lane seja morto por um terremoto, tenta fazer as duas coisas, perde Lois e volta no tempo para ressuscitá-la? Bem, essa sequência foi expandida para um filme inteiro e mesclada com a série de Volta para o Futuro. Cortesia da decisão de Belly de tentar voltar no tempo e mudar um detalhe no dia em que sua família foi destruída. Mamãe Maribel Verdu mandou papai, Ron Livingston, ao supermercado local para buscar uma lata de tomates de que precisava para uma receita. Quando o pequeno Belly ouve uma comoção e desce as escadas, ele encontra a mamãe no chão da cozinha com uma faca enfiada em seu peito ensanguentado e papai chorando sobre seu cadáver com uma mão no cabo. Belly supõe que pode usar seus poderes de flash para voltar àquele dia fatídico, adicionar uma lata de tomates à cesta de supermercado da mamãe e salvar os pais. Qualquer um que tenha visto um filme de viagem no tempo ou lido o conto de Ray Bradbury, The Sound of Thunder, sabe que não é tão simples assim. Dirigido por Andy Muchetti, mama ambos os filmes It a partir de um roteiro da roteirista Christina Odson. Bards of Prey, Bumblebe e The Flash merece crédito por levar suas ideias e a dor de seus personagens a sério, sem evoluir para um machismo taciturno e incolor. Quando Miller entra no que ele acredita ser o passado na verdade, é uma linha do tempo alternativa. Ele não apenas encontra outra versão de si mesmo com uma família intacta e feliz, mas também se torna amigo e mentor do outro Belly, descobrindo ao longo do caminho o quão irritante ele pode ser, para outros. Mas com a ajuda de Belly, um preguiçoso da linha do tempo alternativa, ele consegue rastrear Bruce Wayne, que de repente se parece muito mais com o Homem das Cavernas Michael Keaton do que com a Fleck desde o início do filme.